Recanto da Natureza Ali me sinto feliz, levanto de manhã cedo Quando canta a passarada, que ao lado da minha amada Eu olho as coisas que fiz, tenho um cavalo de raça Guardado na estrevaria, pra joelho e todo dia Pras carreiras do povoado Eu tenho aquela ideia, da criação no terreiro A porcada no chiqueiro, deste recanto abençoado E este recanto só existe através de muita luta e sacrifício E hoje ali mora, ao lado da sua família Um grande amigo, Neuro Tronis Recanto da Natureza Vem lá na beira da mata Aonde brota a cascata De águas purificadas Para minha destração Eu faço pesca de um zol Campinho de futebol Pra jogar com a gurizada No recanto da natureza É lugar que eu adoro Ali eu canto e choro E dou risadas também Duvido que alguém no mundo Seja mais feliz que eu Ali no recanto meu Sou feliz como ninguém Recanto da natureza Era tudo o que eu queria Ali no meu dia a dia Eu faço tudo o que quero Foi ali que eu aprendi Ver a vida mais bonita E aguarda alguma visita E amigos que considero Nas noites de São João Faço festa no terreiro Com violeiro e gaiqueiro Vejam só quanta beleza A lua no infinito Parece que está sorrindo Iluminando esse lindo Recanto da natureza